Opa! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vale a pena investir na Pets, empresa do segmento do varejo da Bolsa de Valores, voltado para produto Pets. Será que uma empresa boa, ela vem sofrendo uma desvalorização de 56% nos últimos 12 meses? O que está acontecendo? Será que é um momento de oportunidade? Será que é um momento de sair fora da empresa? Será que a empresa perdeu seus fundamentos? É o assunto do vídeo e estamos aqui para mais uma análise, viu? Se você é novo por aqui, é um prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. Esse canal serve para poder te ajudar a investir melhor, tá? Se você quiser se inscrever, vai me ajudar pra caramba. Eu estou com uma meta de bater 2 mil inscritos até o final desse ano, tá? Se puder nos dar essa força aí, deixa o seu like também, muito importante para o canal. Vamos para a tela do computador e vamos ver aqui os indicadores fundamentalistas para ver a saúde da Pets. E ao final do vídeo eu faço as minhas considerações do que eu penso sobre a empresa. Vamos lá! Site Status Invest aberto, estamos aqui com as ações da Pets, viu? Muito bem, a Pets foi fundada em 2002, fez o IPO recentemente, em 2020. Então, a empresa que fez IPO recentemente, a gente precisa ter uma atenção maior para com elas. Por quê? A gente não sabe se empresas de IPOs recentes vão continuar obtendo os mesmos resultados. A gente não tem um histórico palpável para saber se a empresa vai vingar ou não. Porque na contabilidade existem algumas formas de maquiar os números em empresas que não tem tanto histórico assim na Bolsa de Valores. Depois não, empresa quando é ruim, meu amigo, não tem como maquiar nada ao longo do tempo. Mas IPO recente a gente precisa ter uma atenção maior. Será que é o caso da Pets? Vamos lá! Olha só! Estamos aqui com o histórico da sua cotação. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o porquê dessa desvalorização muito grande. Vou colocar aqui um histórico maior de 5 anos e você vai ver que desde o IPO, desde lá de 2020, novembro de 2020, a empresa teve uma valorização muito grande e depois uma queda muito acentuada. O porquê disso daqui? Olhando para os indicadores, a gente vai saber. Primeira coisa, o dividend yield. O dividendo é muito baixo. A média da Bolsa de Valores é entre 5% e 4%. E ela pagou somente 0,51 de dividend yield nos últimos 12 meses. Daqui a gente precisa analisar o porquê. Outra coisa também, a gente precisa olhar o histórico de rentabilidade da empresa. Então vamos para os indicadores fundamentalistas, primeiramente, que fica aqui abaixo. São todos esses aqui. Montinho, não sei nada sobre indicador fundamentalista, queria aprender. Olha só, tem gente que cobra por esse tipo de conteúdo. Para te ajudar, vou disponibilizar aqui uma playlist de graça. Pensar, aqui em cima você vai ter acesso sobre todos esses indicadores aqui. Aí, meu amigo, você não vai depender de ninguém para saber se a empresa é saudável ou não, vai ter tranquilidade na hora de investir. Assista, tem gente que cobra, tá? Assista, que a intenção aqui é ajudar de fato. Muito bem, vamos olhar primeiro o indicador aqui que eu gosto de analisar, o PL, que significa preço sobre lucro. Opa, o PL significa o seguinte, o quanto tempo que você vai levar em anos para reaver o seu capital investido. Aqui está muito alto, 65,18 vezes. Costumo dizer que um PL abaixo de 10 é bom. Está 65, isso daqui é muito alto, é um problema. Por quê? Um PL muito alto, isso vai demorar muito tempo para ter de volta o seu dinheiro investido, tá? Então, daí a gente pode ver que a empresa, das duas uma, ou o mercado está precificando ela demais, jogando a cota lá em cima, ou a lucratividade da empresa é muito baixa, tá? No caso aqui, os dois. Por que eu sei disso, Montilho? Olhando para a margem. Olha a margem líquida dela aqui, ó. De 2,94 é uma margem muito apertada. Uma margem, costumo dizer que acima de 10 é bom. É claro que o segmento do varejo trabalha com a margem apertada mesmo, só que aqui está demais, né? Então, o segmento do varejo, uma margem de 5% não está ruim não, começa a ficar bom. E aqui está 2,94, então isso daqui é preocupante, tá? Então, um ponto negativo para a empresa. O PL, eu já disse, outro ponto negativo. O PVP, o quanto que a empresa está sendo negociada. Esse indicador aqui, que eu acho muito importante também. No caso, o PVP, quanto menor, melhor. PVP igual a 1, mostra que a empresa está sendo negociada igual ao seu valor de patrimônio. Então, quanto mais próximo de 1 for, melhor. Então, aqui, ó, mostra que ela está sendo negociada 2,61 vezes o seu valor de patrimônio. Ou seja, realmente ela está cara, tá? É por isso que o mercado está precificando ela nesse momento para um valor que realmente ela vale, tá? Então, por isso que está acontecendo essa queda aqui. Já identifiquei, só olhando os indicadores, tá? Agora, vamos lá. Só os indicadores. A gente já pode cravar que a empresa é ruim, que a empresa tem resultado ruim? Não. Vamos olhar aqui o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, para ver o histórico de rentabilidade da empresa. O que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro e qual foi o seu lucro líquido, né? Muito bem. Vamos olhar aqui a parte contábil, ó. A gente vai descer lá embaixo e a gente vai ver o DRE da Pets, tá? Olha só que gráfico bonito, né? Se você não sabe ler esse gráfico aqui, é o seguinte, ó. Em azul claro, é o quanto que entrou de dinheiro, é a receita. Em azul escuro, os cursos. Receita menos os cursos, sobra o lucro líquido, que é esse risco laranjado aqui, tá? Esse risco aqui, ó. Veja que vem crescendo ao longo do tempo, né? O pouco de histórico que a gente tem da empresa aqui, a gente vê, vou colocar o máximo, né? A gente vê que desde 2017, que é o histórico que a gente tem, ela vem crescendo ao longo do tempo a sua lucratividade. Por isso que o mercado começou a olhar para Pets com bons olhos, né? Só que o resultado dela aqui de forma trimestral, ó. A gente vai ver que teve uma queda muito grande no primeiro trimestre de 2022. Isso assustou o mercado, porque vinha de um crescimento muito favorável e depois essa queda aqui considerável. Porém, no segundo trimestre de 2022, a empresa já apresentou um resultado melhor, né? Isso conta muito, mas mesmo assim, a sua cota, né, vem caindo de forma constante e acentuada. Aí eu te digo também sobre o dividend yield, ou dividendo. Por que ela não paga tanto dividendo assim? Por quê? A empresa, ela é do segmento do varejo, empresa de segmento do varejo, não vai pagar uma rentabilidade em dividendo muito alta mesmo, não. Até porque ela precisa de ter dinheiro em caixa, ela precisa muitas vezes se alavancar para poder pagar funcionário, porque existem momentos, principalmente em que estamos vivendo de taxa muito alta, a empresa acaba obtendo em alguns momentos até mesmo prejuízo, tá? Muito bem. Considerações finais aqui sobre a Pets. Quer dizer que uma empresa ruim? Muito bem, olha só, mas antes, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, no link da descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero. Tudo que eu sei, anos de experiência no mercado financeiro, eu passo para você nesse treinamento com o objetivo de alcançar liberdade financeira, tá? Se quiser ser meu aluno ou minha aluna, será um prazer no link da descrição, tá bom? Basicamente, eu te pego pelo braço, te ensino do zero a investir com maestria. Muito bem. Sobre a Pets, empresa muito boa até, tá? Estou vendo ali a constância no seu resultado, trabalho com uma margem muito apertada, mas é assim mesmo. É uma empresa do segmento do varejo, não tem uma concorrência de tamanha relevância do segmento aqui no Brasil. Porém, nós temos aqui a Shopee, temos o Mercado Livre, temos várias outras opções na hora de comprar produtos para a Pets. Porém, é uma empresa muito consolidada, sim, tá? Fez o IPO em 2020, recentemente. Porém, é uma empresa que foi fundada lá em 2002. É 20 anos aí de existência. Mas, vale ressaltar que trabalha com uma margem muito apertada. Quando ela fez o IPO, muita gente comprou, as ações dela foram lá em cima e não conseguiu sustentar, porque o mercado, ele está precificando ao valor justo a empresa, né? Se tem um PL muito alto, paga pouco dividendo, não tem jeito, a cota vai cair mesmo. Mesmo que a empresa apresente resultados sólidos, tá? Agora, se o resultado for crescente e em um trimestre ela mostrou um resultado, o outro muito acima, aí não tem jeito, o mercado pode olhar com bons olhos e jogar a cota ainda lá em cima, tá? Trabalhar com um PL muito alto não tem problema, porque o resultado é crescente, mas no caso da Pets aqui não é, tá? Ela teve uma queda no primeiro trimestre de 2021 e depois uma leve alta. Ou seja, resultado sólido, porém não crescente. Uma empresa boa do segmento aqui do varejo, porém se você for comprar essa empresa pensando no ganho de capital, que é a valorização do capital investido, você pode sair frustrado, tá? Agora, para o longo prazo, pode ser sim uma boa escolha, viu? Isso daqui não é recomendação de compra nem de venda. Eu não tenho Pets na minha carteira, não gosto muito do segmento, mas não quer dizer que a empresa é ruim. Muito bem, espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço!